Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser sobre os meus top 5 batons baratos. Eu poderia fazer um top 10 batons baratos, eu tenho N batons baratos que adoro que poderia recomendar, mas decidi fazer um top 5, visto que tenho estado a fazer top 5 de várias coisas diferentes, portanto tive que me restringir a apenas 5. E eu sei que há muito mais batons baratos bons no mercado, aliás eu poderia, lá está, dizer muitos mais, mas se formos a resumir aos melhores dos melhores, na minha opinião, são estes. E portanto hoje vou falar um bocadinho sobre cada um desses meus top 5, portanto vamos começar o vídeo. Digam-me se gostam deste look, hoje fiz uma coisa diferente, fiz assim um look mais grunge, mais dark, mais deep, mais messy. Se gostarem do look digam-me, eu não costumo estar assim tão grunge e tão dark no dia a dia, mas se gostaram do look digam-me nos comentários e eu posso fazer um tutorial assim de um look mais grunge e arrojado. Mas sim, vamos passar ao vídeo. Os primeiros que eu quero falar são os da Wet n Wild e são os Megalast. Estes batons podem-se comprar na internet, na Maquilhália. Penso que o preço anda à volta dos 2€, acho que cada um, portanto são super baratos. Tem N cores, há montes de cores que eu acho que são cópias para cores icónicas da Meg, portanto batons muito mais caros, vividos, super pigmentados, duram imenso tempo nos lábios e o acabamento é um meio termo entre um matte e um glossy, portanto não é, não tem brilho o suficiente para ser glossy, mas também não é matte ou opaco o suficiente. Em termos de opacidade é, mas não é matte o suficiente para se dizer que é um matte. Ao longo das horas fica com um género de acabamento de matte, mas eu dizia que é um acabamento de sátimo, portanto tem a pigmentação de um matte e acaba por ficar matte após umas obras, mas no início tem um brilhozinho mínimo, saudável. E a única coisa que eu posso mesmo queixar-me sobre eles é a embalagem. Como o batom está um bocadinho elevado, cada vez que vamos a pôr a tampa, ele acaba por sujar tudo e fica mesmo nojento, mas sinceramente por 2€ eu não posso queixar e claramente gosto imenso deles, visto que tenho estes todos. E portanto estes acho que são espetaculares para qualquer tipo de pessoa. Os segundos que eu quero falar são os Collection Exclusive da L'Oreal. A L'Oreal já fez os Collection Exclusive Nudes, baseados em cada celebridade, portanto o nude de cada celebridade, o nude da Blake Lively, o nude da Eva Longoria, o nude da Julianne Moore, etc. Depois fizeram uma gama de vermelhos também de cada celebridade e agora recentemente fizeram a gama dos rosas. Eu dos nudes não comprei nenhum, experimentei todos várias vezes, quando trabalhava em perfumaria e adorava-os, mas não comprei nenhum porque eu não sou muito de nudes. Dos vermelhos eu comprei o da Blake e o da Julianne, que são espetaculares. E agora dos rosas estou também super apaixonada pelo da Blake. E portanto é uma coleção que apesar de estar sempre a sair coisas diferentes, portanto saíram primeiro os nudes, depois os vermelhos e agora as rosas, eu tenho sentido que é consistente. Portanto de todos os que criaram tem sido uma fórmula consistente, com acabamento mate, super pigmentado, dura, dura, dura e não seca demasiado os lábios. Eu adoro e sinceramente recomendo a qualquer pessoa. Não são muito caros, podem se encontrar ou no continente ou nas perfumarias e eu sinceramente adoro. Eu tenho o vermelho da Blake, que é um vermelho clássico e tenho o vermelho da Julianne Moore. Também adoro o vermelho da Eva Longoria e agora dos rosas, lá está, também gosto muito deles. São mesmo no geral colecções muito, muito boas e eu recomendo a qualquer pessoa também. Os terceiros batons que eu quero falar são os da Kiko. E eu estou a falar da linha original, portanto a linha mais básica, mais barata. Estes batons, apesar de serem muito baratos, são muito, muito bons. Há, é assim, não é uma qualidade consistente por todos os tons. Há tons com mais qualidade que outros. Eu tenho dois ou três tons que são, por norma, são os mais nudes, que têm menos pigmento e que duram menos tempo nos lábios. No entanto, as cores mais escuras já são exatamente ao contrário, duram mais tempo nos lábios e têm muito mais pigmento. Mas no geral, para o preço que eles são, que penso que é R$2,90, eu às vezes ainda eles apanho em promoção por R$1,90 cada um. São muito, muito bons. Lá está. Convém experimentar sempre na mão antes de comprar porque há algumas cores que não são espetaculares e há outras que são espetaculares. Tipo, por exemplo, a minha favorita é o 914. Onde é que ela anda? 914. Onde anda? Está aqui. 914. Que é tipo um vinho rosado, lindo de morrer. Este é espetacular. E no geral, estes batons são muito, muito bons. E, agora uma à parte, queria falar dos batons de edição especial. A Kiko, de tipo de 2 em 2 meses ou de 3 em 3, não sei ao certo, mas penso que é de 2 a 2 ou de 3 em 3, traz sempre uma coleção de edição limitada. E eu tenho notado que ultimamente as edições limitadas têm tido fórmulas de batons muito, muito boas. Evidentemente que eu estou aqui a mencionar algumas que já não se pode comprar porque são de edição limitada, mas no geral vou mostrar algumas que eu gostei porque realmente têm sido edições limitadas boas. A primeira que eu comprei foi o Exoxic Shine, este aqui foi da coleção de verão de há 2 anos. Temos o, por exemplo, o Ace of Diamond, este foi a coleção de inverno de há 2 anos também. Depois, o ano passado, comprei estes no verão que são os Luxus e agora mais recentemente já falei destes que nos meus vídeos eram os Intensely Lavies, que tenho 2. Mas, portanto, no geral, para além dos batons da linha regular serem muito, muito bons e muito, muito baratos, as edições limitadas também têm sido muito, muito boas e vale sempre a pena ver. De seguida, quero falar dos batons da Gerard Cosmetics, que é uma marca americana que tem batons espetaculares. Já são preços baratos, mas quando eles fazem cupons de desconto a toda hora, tipo 60% de desconto, 3x2 ou 5x2, eles acabam por ficar mesmo muito baratos. A embalagem é super bonita, é dourada e faz lembrar mesmo os batons da MAC, só que em dourado e de Gerard Cosmetics. Lá está, elas estão sempre a fazer cupons de desconto. Têm um monte de cores e também têm uma linha de hidramates, que é os líquidos, que é espetacular. Sobre isso eu vou falar um bocadinho mais na minha vida de batons líquidos mate, que parece que nunca mais chega, mas já está mais perto. Para quem tem estado a acompanhar o meu canal e quem tem estado a ver os meus vídeos, eu disse que me faltava comprar batons mate para falar sobre eles. Já os consegui comprar, eu consegui comprar os batons que me faltavam, portanto agora é só esperar que eles cheguem, eu experimentar e depois faço finalmente o vídeo. Mas portanto, no geral eu tenho uma muito boa experiência com os batons da Gerard Cosmetics, tanto os líquidos como os de bala. Tenho o tom underground, que é um cinzento, tipo cinzento rosado. Por acaso, no Instagram deles parecia-me muito mais cinzento do que é e em mim fica-me quase um rosa acastanhado. Mas é um tom interessante, apesar de tudo, e tenho uma lá 195, que é aquele típico tom dos anos 90, tipo Kylie Jenner, acastanhado, malva, lindo de morrer. Também é um acabamento tipo satin e também dura, 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 pigmento, fortíssimo e cores muito, muito boas. Por fim, quero falar de uma linha muito, muito recente e eu só tenho um batom desta linha, mas como eu já experimentei vários na loja e achei que eram todos muito consistentes, decidi falar deles porque são muito baratos e são muito, muito bons. Estou a falar dos batons da H&M, a nova linha de beleza da H&M. Eu comprei várias coisas da nova linha de beleza da H&M quando a linha foi lançada e tive um feedback muito positivo. Achei que a linha estava toda muito consistente e muito boa e os batons foram das coisas que eu mais gostei mesmo. São 9,99€ se não estou em erro e são muito, muito bons todos eles e eu achei mesmo que era uma fórmula consistente. Eu experimentei desde os mais claros aos mais escuros. Por acaso só tenho um, não me calhou comprar mais porque os que eu queria na altura estavam escutados e desde então ainda não fui comprar mais. Mas eu achei mesmo que era uma linha muito consistente em termos de pigmentação e durabilidade, era consistente por todos os batons, desde os mais claros aos mais escuros. E pelo preço que é, eu acho muito, muito bons. Estes têm um acabamento mais glossy, portanto não chega a ser satin, é um acabamento mais molhado, mas com pigmento. Eu diria que é um batom com muito pigmento e com muita duração, mas com um acabamento mais molhado e mais hidratante. E portanto acho que é uma linha que vale a pena ver. E pronto, são estes os meus top 5 batons baratos. Lá está, eu poderia dar mais 5 ou 10 que eu adoro baratos, mas se formos a resumir pelos 5 que eu mais gosto e que mais procuro, são estes. E apesar da H&M só ter um, eu estou sempre a usar este batom. É um batom que eu adoro. E portanto são batons, são mesmo batons que para além de eu adorar e usar muitas vezes, e alguns até ter vários diferentes, são batons que me impressionaram pelo preço que são e pela performance que têm. E portanto quis aproveitar para sugerir. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado e tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de me dizer nos comentários aí embaixo se gostam deste look. e se querem um tutorial. Também gostava de saber quais é que são os vossos batons baratos favoritos nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.